Salve pessoas! Beleza galera? Saúde e paz a todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiro e Projetos Trazendo sempre o que há de melhor de consertos De pequenos e médios eletrodomésticos para vocês Quem não me conhece, me chama Jones Eu sou técnico mecânico de eletrodomésticos Bom, e você que não é inscrito, aproveita esse momento Já se inscreva no nosso canal, já vai deixando aquele like bacana aí Ativando o sino de notificações E também comentem bastante e compartilhem nossos conteúdos Pessoas, eu vou tentar falar Mais claro possível, gente Eu não estou podendo acelerar muito Porque eu estou com uma amidalite aqui, gente A inflamação aqui na minha amígdala Tem aproximadamente aí uns 5 meses que eu tive isso Lembram vocês que eu fiquei uns quase que uma semana sem falar, sem gravar nada, gente Graças a Deus essa que veio agora Veio mais branda, né Ontem eu tive consulta com o médico Eu gosto de passar para vocês, né, gente O que sempre acontece comigo Todo mundo sabe que eu tenho um problema sério de coluna Estou usando agora uma outra proteção aqui Mais na lombar, né Eu uso aquela que pega aqui por cima Passa pelo peito e protege a coluna na metade Essa aqui, ó É só a parte inferior Tá vendo? Pega aqui, ó Pega aqui, dá a volta aqui na frente Gente, quase que mostrei minhas cuecas, galera Tá vendo? Aí protege aqui, ó Ela tem uma capa de plástico muito dura aqui atrás Aí ontem eu conversando com o médico Aproveitei, já marquei os meus exames que eu faço anualmente Exame de sangue, né Glicose, diabetes Tudo isso eu faço todo ano, gente Exame de próstata, né O que se faz pelo sangue E essa semana começou a me dar uma incomodação na garganta E eu fui no médico hoje Ele viu que eu tava com uma placa aqui do lado esquerdo da garganta Falou que pra eu falar pouco, né Se possível nem falar Enfim Aí tomei aquela injeção que todo mundo ama Né Tal da Benzeracil E tô tomando antibiótico Antibiótico não Antibiótico foi a injeção Tô tomando o... Gente, me fugiu o nome do remédio É o Nimesulida Né Acho que sim o nome da... A classificação desse remédio Mas é o Nimesulida E pra dor, o Dipirona Então vamos que vamos, né, gente Vida que segue, galera Bom, gente Olha o que chegou para reparo, galera Esse ventilador Arno Não é o Arno Lavel, não Por mais que o seu pé base É igual, não é Esse aqui é o Arno Silêncio Max Ego Tá Não sei dizer para vocês Porque tem esse Ego no final Entendeu O que o cliente falou para mim, gente O ventilador parou de funcionar E ele achou Ele achou que era O capacitor Ele cortou aqui, gente Olha, ele esfrega o capacitor Tá E mesmo assim Tentou colocar outro Não funcionou Bom Então a gente vai desmontar esse motor E ver o que está acontecendo Eu vou ligar aqui Da energia Olha, tá sem o plug também A gente vai instalar isso aqui Mas antes de instalar esse Vamos ver se o ventilador, gente Vai funcionar Pelo menos que passa sinal Até o chicote Não adianta nada a gente Colocar um plug novo E o ventilador Não funcionar Vou colocar aqui Coloquei ali Vou pegar aqui A caneta testadora De tensão De um lado aqui Eu tenho energia Tá vendo Essa caneta aqui, gente Ela identifica Onde tem tensão elétrica Tá Ela identifica Somente o fase O neutro não Vamos inverter aqui A posição Assim agora Tá vendo Então Até aqui Eu tenho energia Dos dois lados Vamos ver se tem energia Até o chicote Aqui, ó Beleza Beleza Gente Então não é problema De cabo de energia Não é problema Na chave Liga, desliga E nem A pós-chave Que é o chicote Que vai até esse motor Então a gente vai Desmontar esse motor E ver o que está acontecendo Esse modelo aqui, gente Foi fabricado Sem o ejetor Tá vendo A gente vai deitá-lo aqui Que eu vou retirar Essas grades Tem algumas Travinhas aqui Que estão quebradas Vamos ver se tem folga aqui Ih, gente É uma folga grande, ó Vamos ver que folga é essa Vamos retirar aqui a hélice Para retirar aqui Esse parafuso Essa porca, gente Tá vendo É uma porca Tamanho número 8 Eu uso Chave Canhão Número 8 Teve até um inscrito Me perguntou Que chave era essa Essa aqui É a chave Canhão Número 8 Serve para todos Os arnos A gente vai tirar aqui Porque aqui está bem duro Provavelmente Isso nunca deve ter sido aberto, né Vamos colocar aqui A porca de volta Para servir de apoio Tá saindo Mas muito Pouco Tirar de um jeito Que não quebre Isso aqui, galera Fazer o seguinte Fazer uma alavanca Aqui por baixo Ó Beleza Consegui tirar essa Após ter retirado essa Vamos retirar essa grade aqui Retiramos a grade Traseira Os quatro parafusos estão aqui Sempre, gente Deixe separadinho Se possível Coloque dentro de um Recipiente Pessoas, mais uma vez Me desculpa Por eu estar falando Esse meio enrolado, gente Porque aqui atrás Da minha língua Está um Está bem inchado Bom Então está aqui O motor Vamos colocar um pouco Esse chicote para fora O chicote é bem grande Olha isso Bem grandão Ajuda muito Bom Vamos tirar Esse parafuso daqui É o que prende O motor No suporte de posição Solto Bom Gente Até preciso falar com vocês Chegamos aí Mais de 25 mil Inscritos Galera Agora Quando estou gravando Esse vídeo Para vocês Eu consegui ver Lá Estava 25 mil E oito inscritos Gratidão Por vocês Beijo no coração A todos Você que fica assistindo Nossos conteúdos Porém não deixa like Não se inscreve Eu fico triste Nos ajuda aí Galera Então vamos lá Pessoas Aqui está o motor Beleza? O que a gente vai fazer agora? Tirar esse O pino de oscilação A tampa do motor Está até aqui Porque veio desmontado O ventilador Estava bem judiado Coitado A gente vai tentar Salvar a vida dele Então vamos lá Tem essa travinha aqui A gente vai retirar A trava batente Da hélice Olha Deixar tudo ali No cantinho Bom Vamos apoiar agora O motor aqui Na bancada E remover Os quatro parafusos Primeiro vamos tirar A caixa de oscilação Vamos tirar aqui O capacitor O cliente cortou Aqui os fios Gente Olha Vamos tirar agora A caixa de oscilação Dele Tirei dois parafusos Falta um Esse aqui está bem duro Bem agarrado Vamos pegar aqui Uma chave De fenda Porque esse parafuso Também tem fenda Consegui soltar Os parafusos Da Arno Gente Que segura Essa peça aqui Que é a caixa De oscilação Caixa de engrenagem Caixa de giro Os mais antigos Além de ser Philips Ele também é fenda Está vendo aqui Transversalmente falando Em pé A fenda lá Ajuda bastante Bom Retiramos aí Caixa de oscilação Agora vamos abrir Esse motor Antes de abrirmos Esse motor A folga Que eu falei Com vocês Galera Olha aqui Olha só O eixo traseiro A folga Está aqui Gente Beleza Vamos lá Parafuso travado Gente Tirar com alicate De pressão Era bem simples A forma De retirar Parafusos Como está muito Travado Em mancal De ventilador Eu uso Um alicate De pressão Tá gente Vocês vão Travar ele Na cabeça Do parafuso Assim Aí você vai Medir aqui O tamanho Da cabeça Menor um pouco Lógico Vocês vão Travar o alicate Travou E botar mais Sem diminuir Mais o tamanho Tá vendo Tá rodando Pode até ser Gente Isso não acontece Porque se quebrar Esse parafuso Tá muito Enferrujado Galera Olha isso aqui O que eu vou fazer Vou passar aqui Na escova Do esmeril Primeiro Para tirar Esse ferrujo Depois eu vou Colocar um Desengripante Aqui Ó Limpei todos eles Bastante Enferrujado Vou colocar aqui Onde passa Os parafusos E deixar Esse produto Que agir Ir agindo Vamos colocar Aqui novamente E vamos ver Se eu vou conseguir Tirá-lo Dessa maneira Porque se quebrar O parafuso No mancal Aqui Gente Aqui eu vou ter Que trocar Esses mancais Ó Esse aqui Show de bola Já soltei Esse aqui Gente Tem a cabeça Bem baixa Aqui na peça Tá querendo sair Também Eu acho que Soltei Esse aqui Também Vamos para Esse daqui Ó Também soltei Vamos para Esse último Parafuso Aqui agora Tá querendo Soltar Vamos ver Se soltou Né Todos Vamos ver Se com a Parafusadeira Eu consigo Soltá-los Beleza Um saiu Vamos ver Esse aqui Esse aqui Tá agarrado Vamos ver O terceiro Também É Já Vamos pegar E rodar Mais um pouco Com o alicate De pressão Vamos ver Esse aqui Já soltou Parece que sim Tá muito Enferrujado Ainda galera Vamos botar Mais um Descreponte Aqui Para ajudar Vamos pegar Aqui o alicate Philips A chave Philips Manual Deixa eu pegar Minha parafusadeira Que é elétrica Que é melhor Do que a bateria Né Se eu ficar usando Só a bateria Pode forçar Muito E estragar A bateria Eu uso Essa outra Aqui Gente Que é A energia Essa aqui Ó Gente Estou mostrando Na íntegra Para vocês Como é Que é O trabalho Aqui Tá galera Não estou Fazendo corte Não Gerei O segundo Parafuso Tinha bastante Sujeira Nele Vamos para o terceiro Vamos troxar mais Com o alicate Pressão Soltou mais Vou aumentar mais um torque Aqui da parafusadeira Até soltou a ponteira Da máquina Vou botar mais um gripante Aqui Vamos continuar Com o alicate De pressão Ó Parece que está soltando Vamos ver com a chave manual Ainda está um pouco Travado Gente O ventilador Com certeza Nunca foi desmontado Estava bem Num lugar Que estava bastante Úmido Porque o que está Acontecendo com ele Aqui Gente Ele até pega Uma umidade Enferrujou Algumas partes Dele E aconteceu isso Vamos ver Se vai sair Bom galera O jeito aqui É a gente fazer Uma fenda Nessa cabeça Desse parafuso Para soltar Vamos fazer isso Então Eu uso A serrinha manual Faço um corte Aqui Nenhuma dessas Desse quadradinho Desse X Aqui da cabeça Parafuso Que é melhor Para a gente usar Para a gente abrir Beleza Aí vocês vão pegar Uma chave de fenda Vou encaixar Aqui onde vocês fizeram A fenda O corte Eu acho Que esse parafuso Aqui Está querendo Quebrar Quebrou Não tem problema A gente vai Coloca um outro Está vendo aqui Onde ele quebrou Bom Então tem Três soltos Falta esse aqui Vamos ver Se comprou O óleo Que eu deixei Aqui Já soltou Mais ele Né É pessoal, aqui eu vou fazer um corte também Com a serra Vamos ver se a gente já consegue Abrir, né? Ó, esse aqui também quebrou Mesma coisa do Terceiro parafuso, o quarto também quebrou Bom, menos mal, né? Agora a gente vai conseguir abrir esse motor aqui, ó Deixa eu pegar aqui uma chave menor Deixa eu fazer uma alavanca aqui O motor estava bem agarrado aqui no mancal, galera A maior a gente consiga salvar, né gente? E vamos soltar, liberar esse mancal aqui Dessa bobina, ó Soltou Ó, a bucha dianteira está verificando se tem folga Não tem folga, né? Eu vou limpar isso aqui nos meios de escova Para tirar esse eixo daqui E o seu está aqui fazendo a bagunça dele, galera Bom, pessoal Consegui, tá? Tirar o eixo do mancal dianteiro Mais uma vez mostrando para vocês, ó Que não tem folga nenhuma Tá? A folga é no eixo da parte de trás Dessa peça aqui, ó É o mancal traseiro, ó Vou mostrar para vocês como é que está a folga Ó Pra caramba E vou falar uma coisa para vocês Você sabe por que que aconteceu? Esse motor Parar de funcionar, gente? Com certeza foi essa folga que forçou muito a sua bobina Esquentou e deve ter aberto o termofusível O fusível térmico Tá aqui Bom, vai conseguir abrir o motor E agora para tirar esse parafuso aqui, galera Ó, como é que a gente faz? Alicate de pressão neles Agora é mais fácil ainda, ó Vocês vão travar bem aqui no pezinho, ó Ó Travou Ó Tá vendo? Aí vai desparafusando Agora sai que é a maravilha Tá vendo? Tá vendo? Tava cheio de Olha isso Como diz o O velho ditado, né, gente? Cheio de zinabre Esse aqui é a mesma coisa A gente vai travar o alicate no pezinho dele Rente, ó O mancal Esse material aqui é alumínio Ó Travou Ó Só que aqui aconteceu o pior, galera Aqui aconteceu o pior O parafuso quebrou aqui Vou ver se eu consigo tirá-lo por aqui, ó Se não, vou ter que trocar esse mancal dianteiro É Até dá pra usar, pessoal Só com três parafusos aqui no mancal, tá? Sem problema nenhum Ocorrego até os quatro Mas vamos lá Vamos ver se esse fuzil térmico aqui Abriu, né? Vamos abrir essas abraçadeiras Elas estão bem ressecadas Todas elas Isso aqui ainda é de fábrica original Nunca foi desmontado Vamos localizar aqui O fusível térmico dele Até o papel aqui Isolante térmico dele Tá tudo torrado Ele é aquele modelinho Bem antigo Acho que é o bananinho ainda Aquele cilíndricozinho Que fica aqui, ó Olha ele aqui, ó Muito cuidado para não quebrar, né, gente? Tá vendo aqui esse branquinho aqui, galera? Olha ele aqui, ó Agora eu vou testar Ele Saber se está passando energia por ele ou não, né? Provavelmente não, né? Vou pegar aqui, ó Vamos inverter a posição Ó Caneta testadora Eu tenho energia E após ele Eu vou tirar aqui Para vocês verem Quer ver? É porque está tendo retorno aqui É porque Está passando tensão Para a bobina Vou cortar ele bem aqui Para vocês verem Pronto Ó Eu tenho energia antes E depois eu não tenho Tá vendo, ó Antes eu tenho Termofusível Fusível térmico aberto Ó E não tem energia Beleza? Então vamos lá, galera Fazer uma breve recapitulação aqui para vocês Ventilador Ventilador Arno parou de funcionar Devido ao seu tempo de uso Desgaste de peças, né? Não foi feita manutenção preventiva Que é apenas lubrificação Com isso ficou O contato de Ferro com ferro, gente Tá? Que não é essa peça aqui É essa daqui, ó Vamos supor que fosse aqui Contato de ferro com ferro E gastou, gente A bucha, tá? Com certeza vai gastar O material que é mais fraco Não foi o eixo do ventilador Foi a bucha que fica no mancal E isso fez com que o motor Forçasse mais Até chegar a um estágio Da temperatura subir E ultrapassar os 130 graus Dessa pecinha aqui, ó Que é o fusível térmico Por isso que ele parou de funcionar Agora sim Que a gente vai fazer Um mais geral aqui, galera Tá? Primeira coisa Eu vou tirar esse fusível, ó Vou colocar um fusível novo Fusível novo Bem simples a instalação, hein, galera? Tem milhares de vídeos aqui no canal Falando sobre isso A gente vai torcer ele aqui, ó Aonde eu tirei ele Vou colocar esse outro fusível Tá vendo? Vou torcer de um lado Cortar a sobra aqui com alicate Vou passar de volta pra ele, olha Esse macarrão Esse espaguete térmico aqui E lá do outro lado Farei a mesma coisa Eu vou cortar um pedaço Que não precisa ser esse tamanhão Todo aqui, não Vou passar aqui, ó Por esse fio verde Que é o fio do capacitor Tá vendo? Vou emendar aqui o fusível térmico Por isso que é sempre bom deixar, gente Quando vocês forem retirar o fusível térmico Pelo menos um dedo, né De arame aparecendo Para vocês fazerem essa emenda aqui O qual eu estou fazendo, ó Aí quando vocês forem fazer essa emenda aqui É só apertar bem com alicate Agora vocês vão passar o espaguete Para proteger e isolar ao mesmo tempo Ó Os dois lados feitos Beleza? Bom, então vamos lá Agora a gente vai isolar tudo novamente Que saiu essas capinhas brancas aqui, ó De fábrica As velocidades, ó Que é o fio azul Fio branco E o fio preto Beleza? Agora a gente vai colocar junto esse fio branco aqui Que é o capacitor E vamos encaixar todo mundo junto aqui, ó Para fazermos o fechamento dessa bobina Ficará assim, ó Nessa posição Tá? Vou precisar de três abraçadeiras Ó, três abraçadeiras E vou precisar também Do papel isolante térmico também Deixa eu pegar aqui, ó Deixar assim Aqui está Muito cuidado, gente Nesse manuseio aqui Vocês não arrebentarem esses fiozinhos amarelinhos aqui Porque isso não é cobre Isso é alumínio Ele é muito mais fraco do que o cobre Bom, uns dizem que é até mais resistente, né Mas Vamos lá Primeira abraçadeira que eu vou passar É no meio Aqui da saída do motor Beleza? A segunda é lá na ponta Onde está o fiozinho térmico Para ela ficar bem encostadinha, ó Os fios do enrolamento E Terceira e o último abraçadeira Já é aqui no final Onde segura Todos os fios do chicote Desse motor Vamos cortar essas pontas Bom, pessoal Olha aqui O motor agora está Refeito A bobina está refeita Vou colocar uma abraçadeira aqui Só para segurar esse finalzinho aqui Que eu não gostei muito não, né Apesar que eu segui a linha Que estava de fábrica Eu estou aqui por baixo, ó Só para esse papel não ficar aqui Meio levantado Pronto Prontinho Aqui eu não vou mexer mais, galera Nessa bobina eu não vou mexer, né Vamos trocar a bucha do mancal traseiro agora Já cansei de mostrar para vocês Como é que eu faço essa substituição Com uma chave de fenda Tá? Eu vou colocar aqui por baixo E fazer um movimento para frente Como se fosse uma alavanca, ó E essa tampa vai soltar Tá vendo? Soltou Aqui está ela Beleza? Agora Essa trava-aranha aqui A gente não vai retirar Eu vou limpar aqui para ver Se essa é aquela que solta Ou se eu consigo apenas dobrá-la Beleza Essa aqui só vou dobrar Agora vocês vão ver que interessante, galera Já cansei de mostrar e falar a mesma coisa para vocês Mas todo o conserto que eu faço aqui na oficina Eu faço questão de mostrar do começo ao fim Não faço cortes Como é que se substitui essa bucha? Bem simples, galera Vocês vão precisar de duas ferramentas Uma chave de fenda e um alicate de bico Tá? Vocês vão virar a abertura da bucha assim, ó Para o lado dessas travinhas Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você deitou a bucha, a boquinha dela Para o lado desses dentinhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Todas essas travas-aranha Tem sete dentinhos A gente vai levantar um por um Tá? Até todos ficarem para cima A gente poder tirar essa bucha fora E vamos levantar com alicate de bico Um de cada vez, ó Aí você vai virando a bucha E vai levantando Os dentinhos dessa trava-aranha Tá vendo? Essas travinhas, ó Falta só um agora Do lado de cá Pronto Todos os dentinhos levantados Vocês vão pegar A bucha com o próprio alicate E retirar E aqui está a bucha Vou pegar aqui o eixo Olha só a folga Como é que estava, ó Tá vendo? A gente vai botar uma bucha nova aqui E aqui está a bucha da arna Bucha nova Lembrando a vocês, gente Que bucha da arna É 7,8 milímetros, tá? As demais marcas de ventiladores É tudo 8 milímetros Só a arna Que é menor Ó, entra bem justinha Tá vendo? Sem folga nenhuma Beleza, né? E agora, Jonas Como é que você vai colocar Lá dentro novamente? Gente, só vocês Colocarem de volta a bucha Colocou E vai dobrando os dentinhos Para baixo Usando a chave de penda Ó Aí você vai rodando a bucha E vai dobrando os dentinhos Ó Muito interessante, né, gente? Bem simples, galera Não precisa soltar Trava-aranha De forma alguma Beleza? Ó Prontinho Agora é só você alinhar a bucha Levantar ela E prontinho Vamos colocar óleo Aqui dentro A esponjinha Gente, eu não troquei Essa esponjinha aqui Esse filtro Porque ele está bem novinho Tá? Não está com sujeira Vocês vão dizer Ah, trocou a bucha Podia ter trocado o filtro Não precisa Prontinho Como esse aqui é o mancal Traseiro Tá? Eu vou pegar aqui Ó O eixo Vou encaixar lá dentro Tá vendo? Pra ele ir amaciando ali Próximo ao eixo Olha como é que roda macio, galera Sem folga nenhuma, né? Pronto Agora vamos colocar A bobina Pera aí, gente Tem coisa errada aqui, galera Invertir aqui a posição É, tá certo Aqui é a parte de trás É isso mesmo Vamos colocar aqui, ó O eixo A bobina Ela vai entrar assim Porque essa amarração Esses cílios Ficam para fora Para trás É o mesmo caminho Que a gente desmontou A gente está remontando Esse fio Verde, branco Olha É da bobina Desculpa Do capacitor Tá vendo aqui, ó Prontinho Ih, galera Pera aí Que tem outra coisa aqui Olha Esse motor aqui Já foi feito Uma emenda Mas que emenda é essa aqui Aqui no meu dedo Tá vendo, ó Esse fio levantado aqui, ó Será que isso aqui Vai dar algum problema, gente? Emenda bem estranha Será que é de fábrica, é isso? Estranho, né? Vou até colocar aqui Um pedacinho de Fita crepe Isolar melhor Esses fiozinhos aqui Vou até pôr uma abraçadeira Neles também Tomara que não tenha impactado Em nada Nada, 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 né? Ah, mas ele tinha até uma abraçadeira Aqui que segurava eles, ó E aqui já foi feito Uma emenda Mas há muito tempo Bom Vamos colocar agora O mancal dianteiro Né? Se eu vou retirar Só essa Esse anelzinho aqui, gente Essa roela Que é daqui do eixo dianteiro Essa parte da frente do eixo Pra gente poder colocar Óleo aqui no mancal, ó Gente, eu não coloquei De volta essa tampinha aqui Que não precisou não, tá, gente? É apenas uma Simples proteção Pronto Acachou Vamos virar ao contrário agora Colocar aqui, gente Olha Um Dois Três parafusos, ó Mas primeiro Vou colocar somente esses dois Pra gente poder Fechar Essa bobina e testar Bom Colocamos dois parafusos E vamos fazer um teste, gente Primeiro eu tenho Que colocar Um capacitor, né? O dele é esse aqui, ó Que o cliente acabou cortando Mas vamos usar ele mesmo Pra realmente A gente certificar Que esse capacitor Não tinha Problema algum Então eu emendei aqui, ó Verde com verde E aqui o branco com branco Bom, vamos fazer o teste Vamos lá Vamos talhar aqui Deitadinho assim Vou ligar aqui na energia Antes Eu vou deixar essa chave aqui Na posição de desligado, né? Três, dois Velocidades Vamos colocar aqui na A extensão da bancada minha Vamos fazer o teste agora, gente? Ó Funcionou, ó Eu liguei, ó Primeira velocidade Segunda Terceira Ó De novo, ó Primeira Segunda E terceira Bom, pessoal Vocês viram que me deu Um trabalhão danado, né? Mas A persistência Que é a alma Do mecânico, né? Não adianta você entregar Para o cliente Mas sem persistir Sem forçar mais um pouco Tá? Mais uma vez, gente Me desculpa Por eu estar meio Lento pra falar Porque eu não posso Gesticular muito a boca Abrir e fechar a boca Porque Atrás da minha língua Do meu lado esquerdo Tá? Tô com uma amígdala minha lá Uma placa Que me deu uma amidalite Falei pra vocês No começo do vídeo Bom, galera Então vamos lá, ó O que eu vou fazer agora? O motor está show de bola Vou colocar o terceiro parafuso, gente Aqui nessa outra Cavidade aqui, ó Ele vai ficar somente Com três parafusos, tá, gente? Não vai dar problema nenhum Prontinho Aqui Tá vendo? Foi onde quebrou o parafuso, tá? Não vai impactar em nada Não vai dar problema nenhum Eu gosto de colocar óleo também, gente Aqui pela frente, ó Olha só Tô vendo aqui Se o rotor está alinhadinho Tô ouvindo aqui Um barulhinho aqui, gente Vamos tirar o papel Parece que o rotor Está pegando em alguma sujeirinha aqui Vamos ver o que é isso Esse papelzinho aqui Sujeira, galera Olha isso Vou mostrar para vocês O que estava fazendo o barulhinho aqui Está vendo aqui, gente? Olha O cordão que amarra os fios Dessa bobina Aqui, está vendo? Esses pentelinhos aqui, gente Olha Eu vou cortar isso aqui fora Pronto Acabou o barulhinho chato Vou colocar a bobina novamente Encaixei Vou colocar Mais óleo aqui Eu tinha que ter que colocar mais um óleo Também aqui na frente Isso Mais óleo aqui Vamos colocar de volta os parafusos São dois aqui, ó Diagonais E esse aqui paralelo Prontinho Próximo passo agora É o seguinte, gente É isolarmos aqui Essa emenda Do fio do capacitor Vou pegar aqui Dois pedacinhos de fita isolante Apenas Galera Aqui eu faço de tudo Para salvar o ventilador Tá, galera O aparelho do cliente Não tiver salvação É porque eu tentei Até onde eu pude Igual quando você vai tratar De um paciente Na cirurgia Para salvar a vida dele, né O médico tem que tentar De todas as formas Salvar a vida da pessoa Bom Caixinha de oscilação Ó Está ok, né Vamos encaixá-la aqui Os seus três parafusos Esse parafuso aqui Do lado esquerdo, gente É o parafuso que prende O chicote Junto com essa Abraçadeira aqui Tá vendo aqui? Ele prende aqui Vamos colocar agora O capacitor de volta Na sua posição Que é aqui E aqui, gente Olha Vou colocar uma abraçadeira Que eu gosto Para proteger Esses dois fios aqui Para não ficarem Muito soltos aqui E vieram soltar Essa emenda Que fizemos aí, né Prontinho, galera O motorzinho Ficou muito show de bola Vamos colocar A travinha de volta ali Aqui na ponta do eixo Coloquei Bom Vamos lá Agora o seguinte Olha Vamos voltar Com esse chicote Todo para dentro Aqui Esse pé base Aqui Vamos encaixar O bracinho De oscilação Primeiro o bracinho De oscilação Tá, gente Encaixou Depois a gente Encaixa o motor No seu suporte Nesse pino aqui Beleza Muito bom Agora a gente Agora a gente Vai botar O parafuso Que prende O pino Do motor No suporte De posição Que é esse Que é esse parafusinho Que na pontinha dele Tem uma lança Ó Ele termina a rosca Antes Aí a pontinha dele Vira mais fininha Que é para travar A ponta do pino Aqui, ó Pronto, travou Já não solta mais Então vamos dar Uma ré Aqui, ó Temos Algo a fazer Agora O cliente perguntou Para mim Se não tinha como Travar, gente Essa peça Aqui no seu pé Base circular Aqui Ele já tentou De várias maneiras Colocar super bonder Gente Vocês podem ver Aqui, ó Isso aqui é tudo Super bonder Bem seco Tá A gente vai encaixar E parafusar Para essa peça Não soltar mais daqui Esse encaixa Que ele é de gaveta Encaixa aqui E você vai empurrar Ele para frente Tá vendo Só que a parte De trás aqui Quebrou os dois lados A gente vai parafusar Um parafuso aqui E outro parafuso aqui Travou um lado E vamos travar O outro lado Aqui, ó Aqui na parte da frente Vamos colocar um também Só que aqui Eu vou fazer diferente Vou colocar aqui Por aqui Beleza E por esses parafusinhos Que eu uso Serem pretos Eles se camuflam bem Na carcaça Do ventilador Agora eu vou colocar O plug, né, gente Que eu falei para vocês Que só iria colocar O plug aqui Se desse para salvar Esse ventilador Vou até deixar ele Separado aqui, ó Vamos abrir os dois Pinos agora Vamos lá Preciso cortar mais um pouco Isso aqui Abrir mais um pouco Gente, esse vídeo é bem Um pouquinho longo, tá Mas bastante Informativo para vocês Olha quanta coisa Que eu fiz nesse vídeo Para salvar a vida Desse ventilador Veio para cá Praticamente mortinho Né, galera Conseguimos resgatar Mais esta alma Pronto Ó, agora Para encaixar Os cabo, né Tanto o marrom Quanto o azul Aqui no caminho Certinho Vou mostrar para vocês Como é que fica Aqui dentro Tá vendo aqui, galera Ele tem um caminho A passagem dos cabos Para ficarem bem separados Evitando qualquer risco De contato Após a emenda Para fechar curto, né Evitando qualquer curto Pontinho Plug Instalado com sucesso, né Vou deixar ligado Aqui na energia Para fazermos o teste Ó Funcionando muito bom Vamos colocar aqui A hélice Para fazer o teste Desliguei 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 Desligar Para continuar A montagem Bom pessoal, agora a gente vai colocar Eu vou precisar instalar aqui ainda Essas borrachinhas, nem sei se eu tenho Eu acho que eu tinha até guardado essas borrachinhas Depois eu vou ver Agora a gente vai colocar a grade traseira Vou pegar aqui um pincel E aí E aí E aí E aí Eu estou tirando massa da poeira que eu posso aqui, né gente Pronto Vamos colocar aqui, ó E parafusar, né Eu estou olhando aqui, gente Que todas as roelas ficaram Em seus lugarzinhos ali São quatro, né Os parafusinhos São esses aqui, ó Colocarmos um por um Sempre no torque Número um da máquina Tá, gente Se apertar demais Pode estourar aqui A proteção dessa parte aqui Que é o batente do parafuso Da grade, né Senão o parafuso afunda direto E você não vai ter Mais como prender Tá, gente Pronto, vamos colocar agora a tampa traseira, que é essa aqui ó, travou, vamos colocar o pino, o acionador da oscilação dele, vamos prender a sua hélice agora corretamente, lembrando a todos que mexem com o ventilador, que estão aprendendo gente, na ponta do eixo dianteiro dos ventiladores, tem duas orelhinhas, elas tem que coincidirem com essas duas cabinhas aqui tá gente, ela não é 100% assim ó, no ensino doutor ela tem uma curvatura tá, se vocês prestarem atenção, olha lá, encaixou, agora vamos colocar as três chapinhas ovais ou retangulares né, são essas aqui, pois é o que faz prender a ponta do eixo na hélice, antigamente não tinha essa chapinha gente, o que acontecia, a ponta do eixo por ser de ferro e a hélice de plástico acabava roletando na hélice, acontecia muito isso, depois de um tempo a Arno criou, a Arno criou essas chapinhas, os ventiladores da Arno mais antigo anteriormente a esse não era chapinha assim meio oval não, eram chapinhas quadradas, vamos apertar essa porca, como é rosca esquerda né, a gente faz o movimento anti-horário para apertar, vamos verificar agora se tá tudo ok e fica bem silencioso gente, esse Arno aqui ele é bem silencioso, bacana né vocês viram o que que acontece de uma falta de manutenção preventiva, o que que é preventivo? é você prever, prevenir algo que ruim possa acontecer não fez a lubrificação, deu folga na bucha, motor super aqueceu, abriu o fuzil térmico, o cliente ainda piorou um pouquinho cortando os fios do capacitor, enfim tá, e na retirada dos parafusos você viu aí que eu consegui né, tirar dois parafusos inteiros e dois que quebraram, os dois que quebraram que foi esses dois aqui eu consegui retirá-los lá do macau dianteiro né, com as suas duas cabeceiras quebradas, o terceiro ficou preso lá, aí eu usei somente três parafusos gente, dois transversais, diagonais e um paralelo tá, não vai dar problema nenhum beleza? bom, vamos colocar agora a grade dianteira tirar um pouquinho aqui dessa poeira ventilador praticamente ficou novo né galera, mediante como ele chegou né, só que aqui vamos fazer o seguinte, olha, por ter quebrado algumas travinhas dessa aqui ó, a gente vai colocar a braçadeira de nylon né no lugar delas, travou uma aqui, travou duas somente ó, não tem uma, duas, três, quatro quebradas vamos colocar a braçadeira, onde quebrou aqui é uma ó, aqui foi uma eu vou colocar e cortar logo né aqui também foi outra aqui em cima também e deste lado de cá é, somente foi do lado esquerdo bom galera, então aí ó ventilador montado, recuperado, restaurado conseguimos salvar esta vida vamos fazer um teste final agora ficou praticamente novo né pessoas então vocês viram aí né gente, curioso tentou recuperar o ventilador, ainda bem que não estragou os fios lá da bobina né, do seu estator, conseguimos recuperar, beleza? mais uma vez gente, perdão pela minha voz tá, o vídeo foi muito longo, uma hora e cinco minutos perdão pelo meu amigo Alceu, que está aqui querendo falar alguma coisa né meu amigo Alceu tá gente, você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá, já deixa o seu like compartilhe nossos conteúdos, comentem bastante você que quer aprender a consertar ventiladores, deixa aí nos comentários, ah Johnny eu quero, tá, vou fornecer para vocês nosso contato via whatsapp, apostila 1, apenas 30 reais, apostila 2, 40 reais, tá galera, ele vai reventar meu cordão de novo, ó prato cheio pra você que quer aprender a consertar ventiladores, fazer parte do meu mundo, beleza galera, vamos ficando por aqui? então vejo vocês nos próximos vídeos, mais uma vez beijão no coração de todos aí, tá? não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, hein? forte abraço a todos, Vivo Rock galera!